Fala galera, beleza? Estamos de volta aí com mais um vídeo Hoje, tô gravando, tô trabalhando hoje, feriadão, hoje é sexta-feira, dia do trabalho O cliente tinha disponível hoje pra fazer o serviço no teto aqui A gente marcou com ele, ele deixou o carro aqui Lembrando galera, vamos tomar todo o cuidado possível, né? O cliente chegou, tava de máscara, atendi ele, não cheguei perto Passei álcool tudo ali na maçaneta, não mostrei isso porque não tem que Passei no volante, onde ia pôr a mão, coloquei o carro pra dentro E o cliente vai vir buscar a tarde quando tiver finalizado, tá? A gente pode continuar trabalhando, mas tem que tomar esse cuidado Estamos de portão fechado aqui pra não ter aglomeração Ô louco! É isso aí Tá, então aqui a gente vai fazer o teto black piano, padrãozinho mesmo, né? Teto E essa parte aqui Com material oracal, mesmo assim como, material alemão Vou tirar esse friso aqui, não lembro como que ele era É colado, o que que era? E vou tirar a antena Tá? Vou fazer a limpeza e fazer a aplicação É... pra quem não viu ou já viu o último vídeo aí, que a gente comprou As rodinhas Cara, passei um spray preto fosco assim, só pra... pra ter uma ideia mesmo No vídeo anterior Que eu mostrei as rodas Eu... eu passei um spray preto brilhante Até mostrei bem no finalzinho Quem não viu Dá uma olhada lá, que dá pra ter uma ideia Como que ela... que ela fica preto brilhante Eu cheguei a pintar até o chão junto Aí... Eu passei depois por cima um preto fosco Só pra gente ter ideia antes de pintar mesmo, né? Meu, ficou legalzinho, viu? E depois a gente vai trocar ideia Sobre aquele banco ali, ó Que tá ali dentro Tá? Então vamos fazer o carro aqui primeiro Segue o vídeo aí Já deixa o joinha Deixa o comentário Se não for inscrito Se inscreve no canal Ó, pra gente crescer cada vez mais Coloquei a plaquinha aqui também Quem não viu também Tem vídeo anterior aí Que a gente ultrapassou Cem mil inscritos Muito obrigado a vocês aí, inscritos Ficou show de bola na parede aqui, ó Agora falta de um milhão Pra gente pôr do lado aqui Né? Então é isso aí Deixa o joinha Comenta Se inscreve Valeu! Tchau! 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 Tá aí galera Tá finalizado O envelopeamento É... Um assunto que... Que eu tava falando com um amigo meu Agora aqui no Whats É... Uma empresa postou Um envelopeamento do teto assim Com o material PPF Que é aquele material também Pra proteção, né? Que ele é bem mais... Mais espesso, né? Protege muito do sol Protege de batidas e tal Aí ele perguntou o preço Porque as fotos ficavam bem legal Bem brilhante assim, ó Aí ele perguntou o valor 440 reais O metro do material Deixa eu ver, ó Deixa eu ver se eu acho ele aqui Ainda eu falei pra ele É, vou continuar com o 651 Vou baixar aqui Que eu não quero expor também, né? Aqui, ó A bobina 6200 15 metros Ou por metro 440 Um mínimo de 2 metros Cara, é caro, hein? Porque um... É... Pra fazer um teto desse aqui Vai no mínimo 2 metros, né? Foi aqui um em 75 Pra fazer Mais o... Mais 23 centímetros aqui, ó 2 metros Aí já vai... É... 800, 900, né? 880 reais de material Mais a mão de obra E aí? É complicado as coisas no Brasil, né? Às vezes dá vontade de ir embora, cara Porque o Brasil é tudo muito taxado Muito imposto Com certeza lá fora É um material comum, assim, né? Lógico, é um material de qualidade Mas... Não tem esse preço exorbitante Mas quem tem condições É uma opção, né? Eu trabalho muito com esse aqui O Oracle 651 É um material alemão Ou também com o Autac No caso que eu tô fazendo Meu carro aqui É tudo Autac Material nacional Fabricado aqui no Brasil Tá bem top de qualidade Beleza? Então é isso aí Segue o vídeo Galera, estamos aqui no outro dia E chegou pra gente Esse Fiat Argo Tá? A gente vai tá fazendo O serviço parecido Com os da SUV Eu ainda não vi pessoalmente O Argo dessa forma Eu vi só foto na internet Fica bem legal, cara Por causa dessa coluna aqui Ela é reta, né? Alguns carros Essa coluna acaba Meio estranho aqui Né? Que o pessoal também comenta Não é só coisa minha Tem coluna que acaba aqui Aí fica meio desproporcional Mas esse carro Acaba a coluninha reta aqui Então fica bem legal Fazer daqui pra cima Fazer essa parte da porta também, né? E o teto E aqui a gente acompanha Essa linha da porta aqui, ó Beleza? Então segue aí Vamos fazer a limpeza Já tirei a antena Segue o vídeo 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 Tá aí Finalizado Fiat Argo Ficou legal Ficou Bem harmonioso, né? Por causa dessa coluna aqui Tá vendo que ela é parecida Com a Creta Chegou essa Creta aqui Pra gente fazer Porque a Creta Porque a Creta ainda é pra baixo Todo o corte aqui Como vocês viram Pra mais serviço Pra mais serviço Tá aparecendo alguns serviços aí pra gente De novo Graças a Deus E vamos devagarinho E fiquem ligados no projeto do Civic também Beleza? Beleza? Valeu Até o próximo vídeo Fui E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.